Essa propensão do brasileiro gostar da beleza ajuda ou atrapalha o teu trabalho? Eu acho que tem uma cobrança muito forte aqui da juventude, né? Um país jovem, você vê, nós estamos aqui em frente à praia, todo mundo de biquíni. Eu acho que em um país mais frio, as pessoas não se mostram tanto também, né? As pessoas estão mais escondidas, é uma mulher, um homem, tem a cara mais ou menos no frio, tá com um casacão, tá aí abrigado, não mostra o corpo, só mostra pro namorado, pra namorada. E eu acho que também tem uma coisa dos índios, na minha opinião, os índios com todo esse esplendor, essas decorações, as penas na cabeça, é um povo que gosta de se enfeitar. Eu acho que o brasileiro gosta de se cuidar. Eu, por exemplo, vou visitar colegas meus que trabalham na Europa e você sai, vê a saída do hospital, pra enfermeira, vai embora pra casa. Ela bota o casacão por cima daquilo e vai. Aqui a gente vai ver um hospital, qualquer um, seja um hospital que seja mais de elite ou um hospital mais simples, mais popular. A enfermeira vai embora, ela passa um batom, ela se arruma, ela troca de roupa. Quer dizer, eu acho que a brasileira e o brasileiro são mais vaidosos. Eu acho que talvez por isso a plástica tenha esse desenvolvimento tão grande aqui, né? Ela é associada a umas escolas que nós temos boas de plástica. Mas tudo isso é junto. Eu acho que o clima e essa coisa indígena também, essa coisa de se enfeitar. Eu gostaria até de te ouvir sobre isso, porque eu tenho uma tese. Eu, quando faço palestras no exterior, particularmente nos Estados Unidos, que o americano não sabe nada de nada, né? Só sabe dos Estados Unidos. Então, eles não sabem língua, não sabem geografia. Tem as exceções, obviamente. Mas eu procuro, quando faço palestras fora, contextualizar o meu trabalho, onde ele foi feito e por que ele ganhou aquela cara. E há muitos anos eu digo uma frase que talvez seja verdade. Eu digo, olha, vocês precisam entender que eu moro no último lugar do mundo que tem mulher bonita no ponto de ônibus. Porque no Brasil, na minha opinião, a miscigenação democratizou a beleza. Claro, claro. Porque a mistura em beleza, né? E teve uma mistura de todas as raças. Eu digo, olha, a miscigenação no Brasil democratizou a beleza. Aqui nos Estados Unidos, os ricos estão no Sorro, em Tribeca, em Nova Iorque, em Los Angeles, em Paris estão na Fobud, em Santo Honoré. Porque os bonitos estão onde estão os ricos. No Brasil, tem bonito no ponto de ônibus. É verdade. Eu acho que sim, eu acho que sim. Tem bonito no ponto de ônibus, tem bonito, sei lá, essas modelos descobertas como, sei lá, açougueiro, sapateira, sei lá o quê. Tem muitas histórias de modelos que vêm do sul, que estavam numa cidade pequena. Eu acho que é uma democratização, sim, da beleza. E a beleza é um bem que não pode ser comprado, né? Você pensa bem, nós não podemos comprar o amor, a beleza e a saúde. São três coisas muito importantes que não se podem comprar. Você pode aprimorar a beleza, corrigir alguma coisa, mas é uma pessoa que tem aquela beleza impactante. Aquilo é um bem que, se ela sobe esse talento, ela vai ter um mundo aos pés dela, porque isso não tem preço e dura pouco tempo, né? Eu sei que é maniqueísta, mas é verdade. Paulo, quem é melhor ou mais fácil cliente? O bonito que quer passar, continuar sendo bonito ou feio? Não, o bonito é mais exigente, porque ele já teve a beleza, já fez sucesso, já entrou num restaurante, todo mundo parou para vê-lo ou vê-la, né? Então, a cobrança dele consigo mesmo é muito maior. É muito mais difícil uma mulher muito bonita envelhecer do que aquela que foi, assim, charmosa e sempre foi bem, mas também não estava, aquilo não foi o bem principal dela. Quando a beleza é o dom principal daquela pessoa e ela faz toda uma vida voltada, essas mulheres que fizeram tudo para se cuidar, é muito triste, porque chega uma hora que não adianta. Por mais que ela faça alguma coisa, ela vai envelhecer. Então, eu acho que, agora, como cliente, o homem é melhor que a mulher, porque o homem é menos exigente. A mulher é mais detalhista, ela demora mais para decidir, vai aqui, vai ali. O homem, ele já vem mais direto. Então, eu acho que para eleger um cliente, eu acho que o paciente homem, ele é mais rápido, é mais fácil, entendeu? Ele quer melhorar e ir embora para casa. No teu universo, você já fez mais de 7 mil operações, é isso? Não, fiz 11 mil, 11 mil. 11 mil? 11 mil, meu Deus. Só de rosto, já fiz 4 mil e pouco, 4 mil e 100. Que proporção dá homem e mulher isso? Olha, homem era antigamente 10%, hoje em dia já chega a ser quase 20%. É, é bastante. Está crescendo, né? Está crescendo, porque a pessoa se cuida, entendeu? Os homens vão ficando mais vaidosos, também assumem mais esse lado, que também não tem nenhum preconceito, acho que o preconceito também está diminuindo. E também em função dos bons resultados, porque no fundo o homem não queria operar, é como implante de cabelo. Antigamente ninguém fazia, porque ficava aquela horta plantada na cabeça da pessoa e todo mundo via aquele resultado artificial. Hoje em dia, eles fazem um implante fio a fio e fica muito bonito. Então, muita gente faz implante de cabelo. E acho que na plástica também, os resultados, as novas tecnologias também. O crescimento da presença do homem deve ser primeir-mã do surgimento do tal metro sexual. É, até nem tanto. Às vezes é uma pessoa normal mesmo, um pai de família que tem um negócio que incomoda, ou então tem uma bolsa embaixo do olho e ele acha que vai ficar um aspecto que parece que bebeu e não bebeu, ou aquela gordurinha daqui que não sai com nada, o cara malha, faz ginástica e tudo, e aí não sai aquele pneuzinho. Então, às vezes não é nem que tenha um método sexual, mas claro que tem que ter um pouco de vaidade e tem que ter um pouco de autoestima, porque a pessoa sem autoestima nenhuma não vai fazer plástica nenhuma. E se fizer plástica, não vai ficar satisfeita.